A filantropia é uma das missões da EMATER, não só nas comunidades rurais. O trabalho realizado pela instituição, junto à APAI de São José do Norte, é um exemplo disso. Desenvolvido há três anos, o projeto busca a inclusão social e o bem-estar dos alunos, através do contato com a natureza. A idade melhorou muito depois de entrar na APAI, né? Porque a idade veio para cá, a idade era toda mole, não tinha condensão no corpo nenhum. Agora, por hoje, a idade está com toda a coordenação, falta o caminho sozinho. Esse relato é a emoção de uma mãe que sonha e torce todos os dias pela alegria da filha. Glória é mãe de Eduarda, de 16 anos, aluna da APAI de São José do Norte. Para colorir e melhorar vida de pessoas como elas, é feito na associação o projeto Cidadania e Inclusão Social, que busca promover o contato dos alunos com a terra. As atividades são de jardinagem no prédio da escola e de cultivo de hortaliças em uma horta pedagógica, que fica num espaço cedido pelo grupo Âmbar Flopal. Nós começamos a desenvolver a questão de trazer os alunos da APAI, e é onde deu muito certo. A gente foi ampliando, ampliando o espaço, ampliando todo o plantio. E aí, o cheiro? Pode pegar, por favor. Isso, sim. 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 Ao longo desses três anos, mais de 100 alunos participaram do projeto. E os resultados são positivos em seu desenvolvimento cognitivo e pedagógico, como observa a professora Márcia, que acompanha as turmas. Foi de grande valia e contribui muito com as minhas atuações e com o meu planejamento. Eles tiveram um crescimento significativo para o seu dia a dia. A EMATER foi responsável por dar assistência na construção das estufas e na preparação da área para o cultivo. Desde então, a equipe segue atuando com oficinas de produção e alimentação saudável para professores, pais e alunos. Tem atividades mensais. Todo mês tem uma ou duas atividades, tanto na sede da APAI no município, que também tem atividades agrícolas, que a gente fez um jardim, que a gente planta flores em canteiros, uma horta suspensa, nós começamos. Então, a gente sempre tem uma atividade com os alunos. Além de ser um exercício de terapia e aprendizagem para os estudantes, as atividades que envolvem a horta garantem não só os alimentos da escola, mas também um retorno financeiro para a associação e a inclusão dos alunos na sociedade. Como explica a Kalintia, coordenadora pedagógica da escola. As feiras semanais acontecem, a gente vende aqui na frente, junto com a turma. Toda semana nós vamos lá no horto e aí eles trazem, eles já fazem lá mesmo a produção e aí depois os alunos vão junto, organizam e trazem aqui para a frente da escola e eles vendem. E isso é muito importante porque inclui também o sistema monetário, a questão de socialização com a comunidade. Todos os fundos arrecadados também revertem para a APAI. Então, é um local onde a comunidade de São José do Norte consegue participar de todo o trabalho desenvolvido pela APAI e pelas parcerias. A palavra filantropia vem de expressões gregas que significam amor ao ser humano. E essa história que a gente acabou de contar é mais um passo na caminhada da APAI de São José do Norte, que há 30 anos leva amor e esperança à comunidade. Os nossos alunos, para a família, para a integração deles com a natureza, a felicidade deles que a gente vê no contato com a terra, com a planta, eles ficam muito empolgados, muito felizes e isso é maravilhoso, é gratificante. Muito gratificante para nós, a gente fica muito feliz toda vez que eu vou lá e vejo a felicidade daquelas crianças, daquele pessoal, então eu acho muito importante.